Então, a macroscopia no laboratório de patologia, tá? O que a parte da macroscopia faz, né? Qual é a importância dessa etapa, vamos dizer, no processo diagnóstico, no entendimento ou também no estudo da patologia? O objetivo da macroscopia é identificar os tipos de amostras biológicas que são recebidos no laboratório, né? Ela reconhece, então, alterações visíveis a olho nu, então, macroscopicamente, que a gente chama, olhando, né, das alterações que a gente tem no tecido e nos órgãos. Então, quando o médico, o cirurgião ou quem for fazer o próprio enfermeiro for fazer um procedimento, né, e tiver alguma retirada de tecido, né, por mais mínimo que seja, ele vai mandar isso aí para ser processado, né, e uma das primeiras etapas que vão acontecer vai ser a gente olhar o que que chegou e a gente vai descrever isso aí, deixar isso aí, vamos dizer, anotado, né, que seja dentro de um laudo, né, quando a gente está falando de um procedimento clínico que vai ter um laudo no final para um diagnóstico, ou, né, de uma maneira de pesquisa, né, ou mesmo de estudo individuais de amostras, né. Então, a gente vai descrever aquilo ali que a gente está olhando, tá, e a partir daí a gente vai ter que dar uma orientada, a gente vai dizer o que que a gente vai fazer, escrever isso aí, primeiro deixar anotado, e a gente vai dizer o que que a gente vai fazer com isso aí, qual setor do laboratório que vai, se a gente tem que fazer algum processamento histológico nesse material, se a gente tem que posicionar esse material em determinada medida para ser cortado, ou, né, a gente vai dizer o que que, nessa parte da macroscopia, o que que vai ser feito com essa amostra. Então, vamos passar a visualizar um pouco desse fluxo dentro do laboratório. Então, o estudo macroscópico é o exame a olho nu, né, e é extrapolado para várias áreas, né. Clinicamente, a gente pode dizer exame macroscópico, é olhar o paciente por fora, né, dar toda a nossa impressão. Mas aqui, especificamente, a gente está falando das lesões que são biopsiadas, que vão para cirurgia, ou que são retiradas, né, amostras, que a gente chama, assim, de patologia cirúrgica, né, que, então, saem do corpo do indivíduo, né, e são mandados para o laboratório. Dentro do fluxo de um diagnóstico anatomopatológico, né, de um laudo que a gente tem no procedimento cirúrgico de retirada, por exemplo, de um tumor, ela é a primeira etapa, assim, do exame, né, para diagnóstico anatomopatológico, tá. Basicamente, é um exame descritivo, porque muitas vezes os achados não são específicos, a gente olha em determinada alteração, ou determinada tumoração, né, ou aspecto patológico, alguma alteração normal ali do tecido, e a gente vai descrever, vai inferir, pode gerar hipóteses diagnósticas, né, criar um leque de diagnóstico diferencial, mas isso aí tem que ser examinado com um exame mais específico depois, né, então tem que ir para a microscopia, né, para daí a gente ver, fazer um exame mais específico, olhar as células que estão alteradas, o que está alterado, e muitas vezes, e algumas vezes ainda, né, avançar ainda mais para, por exemplo, dentro do DNA, ver a expressão de proteínas para classificar uma alteração patológica, uma doença. Então, é muito importante na macroscopia, quando a gente está falando dentro da patologia, né, o conhecimento de anatomia, né, a anatomia vai ser a base, a gente tem que conhecer o normal, a região, né, ter uma ideia das, dos tipos de tecido, né, de histologia também, de uma anatomo-histologia, porque a gente tem nuances que a gente pode ver até olho nulo, o nível de uma mucosa, uma parede mais muscular, alguma coisa assim, a gente consegue ver macroscopicamente essas diferenças, e também ver a alteração disso aí, então, a anatomia patológica, né, quando muda do normal, a gente tem que ter um entendimento também, alguma experiência, né, isso aí, muitos profissionais ligados à área da saúde, que começam com a anatomia, tem essa prática, essa experiência de identificar alterações, não é um médico só que vai pegar ali, e identificar essas alterações hoje em dia, a gente tem gente dentro da área da saúde já treinada, que consegue identificar, consegue estudar essas lesões, e, por exemplo, fazer um exame macroscópico, né, que então vai para um patologista, para um médico, patologista, analisar, vamos dizer, a lâmina daquele, daquela amostra que veio de uma macroscopia de alguém que foi treinado, tá. Então, se a gente entender as alterações macroscópicas e fizer uma correlação com essa parte mais específica, que é no microscópio, que é a microscopia, a gente vai estar, basicamente, diagnosticando, então, alterações, né, a gente vai estar reconhecendo, fazendo um processo de correlação clínico-anatomopatológica, né, a gente vê, por exemplo, um sintoma clínico, ah, tem uma tumoração em determinado local, tá, que pode ter pressionado um nervo ou, e tá dando um dolorimento, então, isso aí são os achados clínicos. A gente reconhece isso aí, clinicamente, de forma macroscópica, quando a gente receber essa peça dessa tumoração, a gente vai descrever isso aí, depois a gente, então, vai, no final, com a microscopia, diagnosticar essa alteração, diagnosticar, concluindo, então, esse processo clínico-anatomopatológico, para chegar num diagnóstico, e aí, depois definir, né, um tratamento adjuvante que venha posterior ou não, né. Claro, se a gente está falando em pesquisa, né, em entendimento de doença, ou alguma coisa nova, também vai fazer parte disso, né, realizar estudos, né, em cima disso aí, não só um diagnóstico clínico pontual, a gente pode pegar essas amostras e ainda estudar uma coisa que, por exemplo, não está bem elucidada. Então, a partir daí, né, com o início dessa macroscopia, a gente pode, já nesse ponto, identificar alguns achados que vão precisar de testes complementares, né, a gente já pode iniciar um tratamento de um paciente, né, definir prognóstico, né, e com mesmo assim, e assim também, né, depois que a gente tem essa patologia diagnosticada ou entendida, né, fazer um processo de estudo para fazer alguma espécie de prevenção, ou alguma estratégia de identificação precoce dessa, desse diagnóstico dessa doença, dessa patologia, tá. Então, vamos seguir o fluxo um pouco do laboratório para entender até a etapa que a gente chega na macroscopia. O fluxo do laboratório, né, essas peças que são analisadas chegam na recepção, e imediatamente elas são identificadas, né, elas geralmente chegam com uma requisição, então, de exames, ali vai ter casos de identificação do material e do paciente, vai ter informações clínicas ali, e vai ter solicitação, vamos dizer, da análise básica, que querem fazer só um anatomopatológico, que é fazer essa descrição com microscopia e conclusão no final, ou querem fazer algum teste especial já, em cima dessa amostra, por exemplo, fazer uma cultura, fazer um diagnóstico molecular, ou identificar alguma proteína expressa ali. Então, isso aí na requisição já pode vir desde o início. Então, com essa identificação, essa conferência dos dados, as amostras geralmente vêm dentro de frascos ou de sacos, né, dependendo do tamanho dela, frascos têm de variados tamanhos, a gente vai, então, fazer esse processo de cadastro dentro do sistema do laboratório, geralmente envolve números, pós-dipos de barra, né, e daí isso aí vai, aqui tem um exemplo de requisição, então, a requisição vai ser preenchida, tem vários locais para ser solicitados os diversos tipos de pedidos que a gente está fazendo, e daí, então, o primeiro, a segunda parte, depois desse primeiro fluxo de chegada que acontece numa recepção, né, isso aí vai, então, para partir, vai iniciar a parte técnica, a técnica, né, que se inicia pela macroscopia, então, a macroscopia é o ponto inicial depois da chegada dentro do laboratório, eu estou falando aqui de peças cirúrgicas, amostras de citologia, daqueles CPs, daquelas amostras de punções por agulhas finas, né, de nódulos ou lesões superficiais, e também de raspados ou lavados, isso aí tem um fluxo diferente, porque eles não passam pela macroscopia, eu não tenho uma análise visual, é só um líquido bem pequeno, é só um esfregaço que já está na lâmina, então, não tem um achado macroscópico, né, ele vai direto para a técnica citopatológica, para a técnica histopatológica, para a técnica propriamente dita do laboratório, né, para iniciar o processamento imediato, porque ele, depois da parte analítica técnica, ele vai direto para a microscopia, né, então, ele não passa por essa etapa de macroscopia, mas quando tem a macroscopia, que são dessas peças maiores, a gente então vai ter estações de trabalho para trabalhar em cima desse material. Então, aqui a gente tem uma visão geral de toda a parte técnica de laboratório de patologia, né, com um setor de macroscopia, essas duas imagens dos lados, né, e a parte central, mais uma visão geral da parte mais da técnica histológica em si, onde a gente processa já o material que passou pela microscopia, tá. A estação de trabalho da macroscopia geralmente tem uma bancada, né, e uma série de instrumentos, assim, que a gente vai usar para manipular esse material que está chegando. Podem chegar peças simples, pequenas, né, a gente vai ver exemplos ali depois, que vai ser, a gente vai usar basicamente uma pinça, né, uma régua para medir, e daí podem chegar a peças mais complexas, assim como, por exemplo, um intestino, um pedaço de um fígado, um pulmão, um rim, né, onde daí sim a gente vai ter que usar faca, navalha, tesoura, né, pinças, né, tudo isso para cortar, manipular, medir, né, essa peça cirúrgica aqui, abrir, né, essa peça cirúrgica que está chegando. Por exemplo, se a gente tiver uma amostra de um tecido ósseo, a gente vai precisar de uma serra para serrar o osso, né, então a gente tem uma série de instrumentos que a gente vai fazer uso. Tá, então, geralmente tem uma bancada com local para colocar as peças cirúrgicas, tem uma boa iluminação, tem uma bancada com guia, com água, muitas vezes tem que lavar alguma sujeira, um sangue que fica em cima da peça, você pode estar escondendo alguma lesão, a gente tem balança, régua, tudo para a gente dar as dimensões da lesão, e a gente tem também, daí, o processo de anotação ali desse material, então, ou vai ter um papel, algum esquema para anotar, manualmente, atualmente a gente tem computadores, tudo que vão permitir, então, já inserir no sistema, né, direto para um setor onde a gente tem a macroscopia, que já vai iniciar uma descrição dessa macroscopia, então, nesse computador que está na macro, na estação de trabalho da macroscopia. Então, aqui tem exemplos de vários instrumentos que a gente pode fazer uso ali, uma macroscopia, tábua, forceps, régua, navalhas, facas, serra, corantes para corar essas amostras para identificar um lado ou uma margem de identificação, né, então, uma série de instrumentos que a gente vai fazer uso. As ferramentas de apoio, que nem eu estava falando, a gente usa muita tinta, né, por quê? Porque a tinta nos permite, então, fazer indicações ou ver pontos limite, né, a gente pode botar, por exemplo, uma cor numa determinada margem onde a gente quer investigar a chegada de um tumor, tumor, ele vai estar infiltrando um determinado tecido e a gente quer saber se onde foi ressecado na cirurgia, né, tem neoplasia chegando nessa margem ou não. O que a gente faz? A gente pinta essa margem com uma determinada cor, determinada peça pode ter mais de uma margem, né, então, a gente pode usar mais de uma cor para identificar um lado, porção anterior, porção posterior, lateral, medial, né, então, a tridimensionalidade da peça com as porções e as relações anatômicas e a gente pode usar nanquim tinta para, né, então, posicionar e identificar um lado de investigação. Muitas vezes a gente pode fazer o uso também, por exemplo, em peças menores, né, uma coisa que a gente quer cortar de um lado e não do outro, a gente pinta de um lado para orientar quem vai ir para o processamento histológico que vem depois, então, posicionar essa peça ali para se cortar. Então, a gente tem uma série de, vamos dizer, de outros químicos, de ferramentas de apoio ali, né, então, a gente pode usar espátulas, também a gente pode usar químicos para descalcificação, então, uma série de descalcificação do nosso, né, que a gente não vai conseguir cortar numa navalha sem estar amolecido, então, a gente tem uma série de ferramentas de apoio. A anotação, como eu falei, pode ser à mão, né, ou pode ser no computador direto digitado, mas hoje em dia a gente tem também ferramentas de, para editar, né, então, a gente pode usar um software onde a gente edita aquela macroscopia e traduz isso e, né, ele faz essa tradução em texto já para entrar no laudo e no sistema. Orientação anatômica é bem importante, a gente trabalha com amostras na macroscopia, chega em um rim inteiro, a gente não amostra todo, a gente não encaminha todo o rim para ser analisado no microscópio, a gente vai ter um tumor ali e daí a gente vai fazer uma amostra seletiva de uma área de interesse, né, de um local onde aquele tumor está invadindo, de uma área específica de um tumor e dependendo, né, aqui tem um exemplo complexo, aqui, por exemplo, de uma estrutura tubular ou de um órgão, né, tubular, dependendo da maneira que a gente cortar um tumor em determinado local, a gente vai ver isso aí diferente na lâmina no microscópio. Então, aqui está o exemplo das lâminas e dependendo do corte, aonde eu fiz ele, aqui tem vários níveis para a gente entender, né, isso aí pode alterar aquela estrutura tridimensional que veio da macroscopia, então, se eu fizer um corte meio torto ou enviasado, né, ou de um determinado local que pode só tangenciar uma lesão, eu vou ver isso aí de forma diferente, então, na microscopia, na lâmina, né, então, aqui, por exemplo, nessa estrutura tubular, se eu tangenciar a parede, eu vou ver um bidimensionalmente na lâmina, né, uma estrutura sólida, agora, se eu cortar esse órgão tubular numa área bem transversalmente, eu vou ver um círculo, né, com uma parte central oca, né, eu vou ver todo aquele corte em face de uma estrutura mais cilíndrica, então, tudo isso aí influi em si, então, por isso, da importância desse olho que está fazendo e amostrando, né, da anotação que vai ter ali, disso aí, e do posicionamento, então, na lâmina e o corte que vai ser visualizado depois, então, a pessoa que lá, no fim, está olhando no microscópio vai ter que ter toda essa tradução tridimensional para bidimensional na lâmina, né, e o entendimento das estruturas anatômicas e alterações para entender tudo o que está acontecendo para identificar, por exemplo, uma possível amostra inadequada, né, ou solicitar mais amostras de determinada região, né, para concluir um diagnóstico, tá. Então, como eu falei, a gente trabalha com amostras, então, são pedacinhos de lesões, esses pedaços das lesões, aqui representado, são colocados, então, dentro das cápsulas que vão ir depois, então, para o processamento histológico, que a gente não vai entrar muito em detalhes, mas, basicamente, é tirar toda a água e gordura do tecido, né, esse tecido, geralmente, ele já vem fixado previamente, então, quando ele sai da circulação do indivíduo, né, ele já inicia um tempo de isquemia, que a gente chama, que é quando o tecido está fora da circulação, ele pode já sofrer algumas alterações, tá, alterações celulares, ali, de estrutura, então, as células começam a autorizar, que a gente, só que a gente impede isso aí, fazendo uma fixação, essa fixação, a gente faz com o formol, então, para preservar esse tecido, o formol, ele vai, vai fazer uma espécie de coagulação em todo o tecido, né, as células vão coagular, vai tudo, todas as proteínas ficam meio coaguladas, criando pontes entre elas, fica tudo meio endurecido, então, a gente, endurecido e, não tão endurecido, né, mas ele começa a ficar mais firme e mais preservado, evitando essa autólise, daí, o que a gente faz? A gente vai nesse tecido, que foi amostrado, e, e manda ele para o processamento, corta, põe na cápsula e manda ele para o processamento, e o processamento vai fazer basicamente o quê? Tira a água e gordura desse tecido, né, e vai preencher o tecido onde estava a água e a gordura com um material que é líquido, primeiramente, quando ele está aquecido, né, isso aí a gente faz com parafina, geralmente, então, ela é bem fácil de manipular a temperatura, em determinada temperatura, a parafina está líquida, e em outra temperatura ela está mais sólida, então, a gente preenche com parafina líquida esse tecido e depois deixa endurecer, o tecido ficar um pouco mais firme e nos permitir realizar um corte fino desse tecido, né, para não ficar muitas células sobrepostas, então, a gente corta bem fininho, coloca na lâmina para depois analisar no microscópio. então, as peças são cortadas na macroscopia, são colocadas dentro das cápsulas e são encaminhadas para o processamento histológico para depois fazer cortes e para esses cortes serem examinados no microscópio, tá? Os objetivos, então, da macroscopia, então, é muitas vezes ser descritivos, mas já ali a gente já pode fazer algumas interrogações e gerar diagnósticos diferenciais, então, a gente vai ter uma uma, a gente tem que ter uma boa capacidade descritiva do que a gente está observando, então, a gente vai dar tamanho, forma, peso, cor, consistência, textura dessa amostra ou desse tecido que a gente está descrevendo, localização, né, é muito importante, posicionamento, né, localização topográfica dentro da anatomia, né, humana, né, e, né, também as superfícies de corte, uma coisa é que quando a gente recebe um tecido e olha ele por fora, a gente ainda corta e vê as transições, os tipos de tecido na superfície de corte, então, a gente tem uma estrutura arredondada, a gente vê dar uma descrevisão por fora, a gente corta e aí nessa superfície de corte a gente vai olhar e também vai descrever o que a gente está vendo, tá, os constituintes anatômicos, então, e suas relações é muito importante, principalmente quando a gente tem a alteração, então, para qual lado anatômico está indo determinada coisa ou acontecendo determinada coisa. a gente, então, vai descrever as alterações que a gente está identificando, relacionando, assim, com o usual e não usual, né, por exemplo, se tem um tumor, a gente vai dar a relação com a parte que é não tumoral, né, então, a gente vai sempre cuidar e identificar essas relações, então, por exemplo, quando eu estou amostrando um pedaço de uma lesão que tem um tumor, eu vou identificar esse local na anotação macroscópica, eu tirei uma amostra de tal local que está mostrando a transição do normal para o alterado macroscopicamente, aí eu vou anotar isso aí, então, aquela cápsula vai dizer a margem de tal lado ou tumor mais relação com um osso, tumor mais a pele, então, isso aí vai estar anotado na macroscopia para a gente ir entendendo o que foi amostrado, muitas vezes a gente trabalha com desenho também, a gente faz um desenho e posiciona ali um corte que foi encaminhado, então, tem uma estrutura arredondada, eu cortei nessa parte entre nove e meio dia e fiz um corte ali, daí a gente faz no desenho uma sinalização, tá, então, a gente vai descrever as lesões e todas as suas relações anatômicas, então, aí vão surgir vários termos para isso, então, a gente pode dizer que um tumor está aderido em tal superfície que está invadindo, né, que está chegando junto a um determinado ser o limite que o tumor, ele tem característica, por exemplo, de ser muito sólido e firme, ou de ser frouxo e friável, friável é algo que se desmancha facilmente, então, isso aí a gente vai dizer na macroscopia, né, tudo isso aí agrega, né, e facilita o diagnóstico. Então, isso aí vai estar ali descrito, né, e aí permite, então, com o entendimento disso aí tudo, então, selecionar as áreas de interesse para o exame microscópico, então. Então, a gente tem várias, a gente divide, assim, em complexidade a macroscopia, né, a gente tem categorias, então, que vão desde uma complexidade mínima ou nenhuma complexidade, que são fragmentos pequenos, assim, onde, basicamente, é descrever número e aspectos de forma desses fragmentos. A gente tem uma linha de peças cirúrgicas, então, de amostras de pequena ou média complexidade, então, coisa simples que a gente vai ver adiante como um retalho pequeno de pele, uns nódulos superficiais, uma tubulterina, uma vesícula biliar, então, lesões relativamente simples ou de média complexidade, e daí a gente já parte para as peças mais maiores ou mesmo que não são tão grandes, mas mesmo pequenas, exige uma grande atenção, uma complexidade maior no trato, por exemplo, uma retirada de um nódulo de mama maligno, né, numa amostra pequena, mesmo assim, a gente tem que ter toda uma atenção, um cuidado para os detalhes de margem cirúrgica, e daí, então, posteriormente, então, as peças que a gente chama de muito complexas ou radicais, né, que daí sim vai vir, por exemplo, um segmento de mandíbula, né, com dente, com mucosa, com partes moles ali, né, onde um tumor invadiu toda a região, então, chega uma peça bem mais complexa daí, para ser realizada a macroscopia. Então, algumas imagens aqui, dessas categorias, assim, então, aqui é o mais simples, aqui, por exemplo, uma biópsia de endométrio, né, o médico vai lá através de uma esteroscopia, vai através do coluterino, atinge a cavidade endometrial, faz uma amostra lá, desse endométrio. Essa amostra que sai, são pequenos fragmentos, como esses aqui. Eles podem ser mais filiformes, podem ser mais alongados, podem ser fragmentos menores e irregulares, como esse aqui, de colonoscopia, por exemplo. então, então aqui, geralmente se usa um saco abocado ali, na mucosa, então chega uma espécie, uma pinça, né, na mucosa do intestino, do estômago, do esôfago, aonde for, através do examen do endoscópio, então pega a pinça e arranca um pouquinho daquela mucosa para ser analisada. Então, são esses os fragmentos que chegam em amostras de endoscopia, por exemplo, e aqui em amostras de biópsia de endomec. Aqui a gente tem amostras de biópsia de mão, a minha biópsia de mão, então, é usado bastante, uma agulha um pouco maior, que a gente chama de trucute, uma agulha que atravessa a pele, né, então chega naquele tecido e consegue, através do formato dela, arrancar um pouquinho do tecido, né, e trazer meio que um cilindro de tecido, mas, claro, depende da consistência da lesão e tudo isso aí pode fragmentar no trajeto, mas aqui está meio dobrado, mas geralmente são fragmentos cilíndricos mais alongados de tecido que vem em amostras de nódulos de mão, tá, então o que a gente vai fazer? A gente vai contar, vai medir, né, vai dar a cor básica dessas amostras. Aqui a amostra de próstata, então aquela biópsia transretal que vai com o cílio, muitas vezes por imagem, né, vai ali na próstata e vai tirar esse fragmento filiforme alongado de tecido para ser analisado. Então, aqui vai ser medido, vai ser dado o número de fragmentos. Aqui um exemplo de uma espécie de biópsia de colo uterino colocado aqui em cima, então, na corposcopia a gente vê o colo uterino, o médico, ele vai ver uma área suspeita e vai fazer uma amostrinha, né, uma pinça, né, ou com uma navalha para tirar um fragmentinho do colo uterino para ser examinado. aqui é um exemplo de um, já um uso de uma ferramenta de cor para, às vezes, não ter problema de perder um tecido, por exemplo, numa bancada branca, né, um tecido que é branco, por exemplo, se perder no meio de uma área branca, então, para não ter esses riscos, muitas vezes, isso pode acontecer, a gente tem o contraste para não se perder, a parafina também é branca, às vezes, pode dar uma confusão, a gente pinta algumas amostras, né, para elas serem processadas. Estou aumentando a complexidade, aqui a gente tem um exemplo de um lipoma, um tumor comum, assim, de aparecer no subcutâneo, embaixo da pele, assim, naquela camada de gordura, então, um tumorzinho de gordura que fica abaixo da pele, isso aí é retirado pelo cirurgião, né, e ele é mandado para o laboratório para ser analisado. Então, é uma espécie de cirúrgico simples, ele é um nódulo bem delimitado, ele está, aqui eu já estou fazendo a macroscopia, ele é um nódulo bem delimitado, amarelado, recoberto por uma membraninha cinzenta, que ela está bem translúcida, não dá para ver muito bem, mas aqui tem uma área um pouquinho mais opaca que dá para identificar, aqui ela está um pouco mais espessa, onde ela estava aderida, isso aí vai estar na camada gordurosa abaixo da pele, então, pode estar mais para o lado da derme, ou pode estar mais lá junto ao pão neurose de um músculo que tem por baixo, então, a gente vai ver algumas estruturas anatômicas vindo junto, eventualmente, a gente vai dar as dimensões, atingindo aqui aproximadamente três centímetros no maior eixo, geralmente, dá duas dimensões, mínimo, ou três, da lesão, e daí, a gente vai cortar e saber se ele poma no meio, vamos olhar ali dentro, se tiver alguma área diferente, a gente vai encaminhar, se ele for todo homogêneo, amarelado, bem no padrão, de um lipoma clássico e não de alguma alteração que pode acontecer ou alguma suspeita de alguma coisa mais agressiva, a gente vai fazer uma amostra desse tecido em determinado local, um estesígno e depois é mandado para o processamento para depois ser analisado no microscópio. Aqui um cisto de pele, então, aqui uma peça que chega de aqui, claro, está no paciente com a sinalização do procedimento cirúrgico que vai ser feito, então, ele está pintado, vai ser feito um retalho navicular de pele aqui, que tem essa lesão nodular elevada, abaulando a pele por cima, a pele ainda está intacta, por cima, tudo isso aqui vai na macroscopia depois, né, e depois a gente vai cortar, então, e aqui já tem o diagnóstico, um cisto de pele, a gente vai descrever aquela lesão cística na superfície de corte, né, que está por baixo. Aqui um outro exemplo de uma peça menos complexa, uma pastilha de pele com uma lesão pigmentada, então, isso aqui é uma pastilha de pele, tem um instrumento que faz essas pastilhas, essas biópsias de pele, então, chega, é como se fosse uma navalha, né, na forma de um, na forma de um, como é que eu posso dizer, assim, de uma pistola que vai chegar assim, vai virar ali, vai cortar o tecido e vai arrancar, né, arrancar não, vai levantar esse segmento de pele e daí faz um cortezinho por baixo dessa pastilha, né, e tira esse segmento de determinados tamanhos, então, pode ser dois, três, quatro, cinco milímetros, aqui, ó, tá uma pastilha que tá atingindo aqui, isso aqui a cada um milímetro, tá uns cinco milímetros aqui, uma pastilha grande de pele que tem essa lesão pigmentada aqui na superfície, então, como é que a gente vai fazer a macroscopia disso aqui? A gente vai descrever uma pastilha de pele, né, com uma lesão pigmentada, finamente granular, pardo amarronada, irregular na superfície, de tal e tal medida, então, a pastilha de pele mede cinco por quatro por três centímetros, três milímetros de espessura, uma lesão, essa descrita, pigmentada por quatro, por três milímetros, então, isso aí é a macroscopia básica, geralmente vai ser cortada no meio, e a gente vai encaminhar, é uma estrutura redonda, né, então, a gente corta no meio, e essas duas fragmentos divididos ao meio são encaminhados, eles vão ser colocados virados para baixo, assim, com essa lesão pigmentada no meio, aí vai ser começado a cortar, né, esse tecido, por um lado, vai iniciar o corte, e esses selos que a gente chama, esses cortes do tecido, então, vão ser colocados na lâmina, daí eu vou visualizar depois no microscópio. Categoria B. Então, aumentando a complexidade, né, um pouquinho mais complexo, mas não tão, aqui tem amostras, por exemplo, de hemorróidas, aqueles vasos ectásicos que ficam protuindo ali na região perianal, perineal, ou no reto distal, uma tuba uterina, então, também pode ter determinadas alterações, a gente vai dar dimensão, aspecto da serosa, a gente vai cortar, vai ver a luz da tuba, se tem alguma coisa crescendo, a gente tem apêndice secal, uma amostra, uma peça cirúrgica bem comum chegar no laboratório, tá, também, casos de apêndicite, casos de alguns tumores crescendo no apêndice, a gente vai descrever a superfície do apêndice, como é que tá essa serosa, a gente tem uma região do mesoapêndice, aqui a gente vai descrever como tá, a gente vai ver a parede do apêndice, a gente vai cortar, vai dizer como é que tá a luz ali, que geralmente é virtual, mas ela pode estar espessada, dilatada, com pulso, fezes dentro, ou com algum tumor crescendo, a vesícula biliar da mesma forma aqui, então, a gente vai descrever tanto da parte por fora, quanto por dentro, então, a gente vai dar a superfície da vesícula, vamos cortar, vamos olhar a parede, se ela tá espessada, a gente vai olhar a mucosa, se tem algum crescimento, alguma alteração, se tem algum cálculo dentro da vesícula, se tem alguma área de rompimento da parede, então, a gente vai fazer toda essa descrição macroscópica. Aqui, alguns exemplos, então, de retalhos maiores, né, de pele, com algumas indicações, por exemplo, aqui tem um reparo indicando um lado, né, de interesse, a porção medial, né, de um retalho de pele, onde tinha um tumor ali, então, a gente já vai anotar isso aí, vai dizer, vamos amostrar essa região onde o cirurgião queria investigar a presença ou não de uma neoplasia naquele lado, né, vai orientar o tecido, então, os reparos servem para uma orientação e facilitação de descrição das relações anatômicas ali de uma peça cirúrgica, então, muitas vezes, claro, um retalho de pele pode ser de qualquer local, se a gente não souber para que lado, em qual posição exata ele está, a gente não vai conseguir indicar o local adequado de uma margem cirúrgica. Aqui em cima, então, uma lesão pigmentada de pele também, um melanoma crescendo, então, melanoma, a gente tem todo um cuidado para descrever, um coloterino, uma peça mais complexa, né, mas, que é facilmente reproduzível a técnica de se fazer, por exemplo, um cone de coloterino, um cone de coloterino é quando o médico vai ali e faz uma espécie de um cone mesmo, tirando a área de alteração que pode ter uma lesão intrapetelial ali no coloterino. Então, ele geralmente pega toda a junção escamo colunar, ali, a jeque do coloterino e faz um cilindro para dentro do coloterino e retira. A gente vai ter um procedimento para descrever essa macroscopia e cortar, né, de forma adequada para analisar e não perder nenhuma lesão ali. Então, a gente vai cortar ao meio, né, vai fazer um esquema de horas, assim, para descrever todos os cortes que são feitos no cone de coloterino. E aqui embaixo, então, um tumor de glândula salivar, né, crescendo aqui numa glândula parótida. Aqui tem um exemplo, então, de uma porção de parótida que tem esse tumor crescendo. É um tumor bem delimitado, né, ele capsulado, cinzento e brilhante, né, crescendo, medindo tanto de tal consistência e de tal cor na parótida. A gente vai, então, dar toda essa descrição macroscópica para mostrar para ir para o, para ser examinado no microscópio. Posteriormente, então, aqui, entrando na parte mais complexa, em si, então, a gente tem segmentos de intestino que podem chegar, então, tem toda uma série de alterações que podem acontecer, infartos, torções, intercepção, doenças inflamatórias, doenças granulomatosas, neoplasias, né, então, a gente tem que abrir o intestino, fazer toda a análise, fazer toda uma sequência de amostragem e anotações para, então, para a macroscopia e fechar o diagnóstico. Aqui, um rim, tá, que pode ter uma série de alterações, aqui, um exemplo de um rim policístico, né, a gente tem que cuidar bem e fazer amostras de vários locais para ver se não tem nenhuma alteração maior e algum desses, para classificar esse rim policístico aqui do paciente, então, isso aí vai ser descrito na macroscopia e vai ser amostrado também. o rim tem as estruturas importantes que estão circulando, principalmente aqui no hilo hepático, então, o deter, vasos renais, tudo isso aí é descrito e é amostrado quando a gente está investigando alguma alteração no rim. Aumentando complexidade, né, aqui um rim com um tumor crescendo, tá, um tumor multinodular, né, com uma área mais clara e outra amarelada, invadindo aqui o ureter e vasos aqui na região do hilo hepático. Então, vocês veem toda essa importância de a gente descrever e amostrar as determinadas regiões, porque isso aí vai ser importante para o estadiamento, né, do paciente. Então, o paciente para ser estadiado, para a gente dar o volume do tumor e dizer tudo o que ele está fazendo, né, para estadiar ele, a gente vai ter que descrever e fazer essas amostras para dar a comprovação do que o tumor está fazendo. À medida que a gente estadia o paciente, o prognóstico é definido e daí o tratamento na adjuvante pode ser feito ou não, tá. Aqui em cima com o intestino inflamatório e com Crohn, então, vários locais com úlceras profundas, né, alguns locais que poupam tem uma mucosa normal, então a gente tem que saber o que é normal e o que não é para mostrar essas regiões, né, para confirmar essa doença inflamatória do intestino. E, então, estruturas elevadas em vísceras rocas, também tem os pólipos, né, essas alterações tumorais que podem chegar ou elevações em determinados locais, então a gente vai dar toda uma descrição dessa lesão elevada, vamos mostrar, a gente vai cuidar a base para ver se não tem nenhuma invasão, tudo isso aí vai passar pela macroscopia, essa investigação e corte, né, para diagnóstico final. seguindo na complexidade, tireoide, né, com um tumor crescendo, um testículo com tumor crescendo, útero, né, com tumor crescendo aqui na parede, a gente vai ter que mostrar várias relações anatômicas, aqui os paramétrios, o colo uterino para ver se ele está saindo, a margem da vagina, né, o prolongamento das tubas, aqui um câncer de mama que foi a mastectomia com um tumor que está retraindo a pele aqui, a gente vai cortar a região, a gente vai dar as relações anatômicas, vamos ver se tem invasão de pele, a gente vai dar os emites cirúrgicos profundos lá, vamos ver como é que está, a gente vai ver a relação com o manilo, tem todo um estudo que a gente vai fazer da mama. E aqui um exemplo da complexidade da macroscopia que ela pode atingir, aqui uma das peças mais complexas que a gente tem, que é uma esterectomia total com esvaziamento pélvico, então uma cirurgia bem radical ali da pélvica, aqui sai todo o útero, sai todos os anexos cutâneos, sai paramétrios, né, para a gente fazer o estadiamento de um câncer, por exemplo, de endométrio. Então, olha aqui, todas essas regiões são regiões de amostra que padrões que já são padronizadas para a gente estadiar esse paciente, então a gente segue toda esses procedimentos e coisas a mais, né, que a gente vai observando na macroscopia para estadiar esses pacientes com esses tumores ginecológicos. aqui está uma espécie de um cone, né, daquele exemplo que eu mostrei lá, então a gente abre o cone, o mesmo colo uterino quando ele vem e meio que vai designar em horas toda aquela abertura que a gente fez, a gente vai fazer cortes seriados para investigar toda essa porção do colo uterino. E aqui as peças mais complexas que a gente tem, então um pulmão com tumor, uma série de estruturas que a gente tem que examinar, margens, bronquio, relação com a pleura, hilo, né, para a gente dar as características de um tumor. E aqui também aquelas cirurgias bem mutiladoras ali da região da cabeça e pescoço, né, com crescimentos tumorais, por exemplo, dentro da cavidade oral com invasão das estruturas na região, então chega uma peça bem complexa que tem osso, partimônio, né, mucosa para ser analisado. Então, como eu comentei antes aqui é o início de reforço, né, toda aquela descrição e a amostragem vai ter que ser bem anotada, né, para a gente dar todas as relações e poder permitir quem está olhando na microscopia ter uma ideia tridimensional de tudo que está acontecendo no espécime e que foi feito no espécime até chegar no microscópio. Tá? A gente tem algumas regrinhas ali de encaminhamento, isso aqui são detalhes, né, mais para quem realmente está botando a mão na massa, na macroscopia. e a gente tem exemplo das marcações, eu já indiquei aquela da próstata lá no início, mas aqui então são só exemplos de imagem para a gente entender, por exemplo, aqui uma anotação, uma marcação para incluir, a gente chama um tecido na parafina com um determinado lado de interesse, então vai incluir aquele lado para a gente visualizar ele, para ele ser cortado daquele lado primeiro para a gente ver, por exemplo, uma margem cirúrgica, tá? Então isso aí é anotado ali para ser encaminhado. O macroscopista tem que ir atrás da patologia, então ir atrás da doença. Aquele exemplo lá do cisto da pele, agora aqui cortado, a gente pega e vê, descreve esse cisto com um conteúdo meio leitoso, cremoso, pinta o lado que a gente quer que seja incluído primeiro, ele vai à inclusão, depois ele vai ser processado para ir para a microscopia e ser analisado. Então, aqui só reforçando a importância de ir atrás da patologia, aqui tem uma lesão fistulizada na região do ânus, onde tem um crescimento tumoral na base, então o que causou essa fístula foi um crescimento tumoral, muitas vezes é retirada como só uma fístula anal inflamatória, né, sem relação ao tuboral, mas o macroscopista vai, identifica, vê o tumor e encaminha para ser diagnosticado. Aqui uma vesícula biliar, aquela que estava exemplificada lá, demonstrando, então, os cálculos dentro, a gente vai descrever esses cálculos e vamos mostrar em determinada medida a parede para ver essa alteração crônica na parede da vesícula biliar. Aqui um caso bem complexo de um tumor de próstata retirada, aqui a gente tem uma próstata aqui embaixo e a bexiga na porção superior, tá, então, aqui uma espécie de cistoprostatectomia, a gente vai fazer toda uma orientação com o nanquim, essa é uma peça bem complexa, a gente tem que ter as relações anatômicas, então, como eu já expliquei daquela pintura, a gente vai fazer o uso dessa pintura para orientar a inclusão dessa amostra, então, aqui a próstata está cortada, a gente está identificando um lado direito, esquerdo, uma porção superior, inferior, para indicar todo o corte, então, essas pinturas, então, são de rotina, nos fazem, então, nos facilitam, então, toda essa macroscopia, tá, para chegar naquela próstata, para indicar para vocês, aqui exemplos de reparo e pintura, está aqui a próstata, então, vocês veem a complexidade, a próstata, a gente tem que encaminhar bastante do material para a gente estadiar bem esse paciente com o carcinoma de próstata, então, aqui ele está pintado, tem vários cortes que vão ser encaminhados e todos orientados, né, para a gente conseguir concluir esse caso de câncer de próstata. aqui, algumas técnicas complementares à macroscopia, então, osso duro, né, a gente vai ter que passar por um processo de descalcificação, uma unha muito firme, queratinizada, né, a gente vai ter que amolecer essa unha com algum detergente ou soda cáustica, né, então, a gente vai ter, dependendo da estrutura do tecido que vem, que trabalhar com alguns químicos para conseguir processar e cortar esse tecido para ser examinado. Então, como eu falei ali da parte de inclusão, a gente tem que dar toda uma orientação e instrução para o pessoal que vai cortar esse tecido, então, isso aí é feito por protocolos e também pelas orientações que eu estava descrevendo antes. A inclusão é um processo, é uma etapa bem importante para isso, para não deixar perder nenhum material. Então, tem que ser bem colocado na parafina, né, bem orientado para tirar os cortes e ocorrer um desbaste também do material, né, deixar ele liso para sair um corte bem inteirinho para ser analisado. Então, aqui, são os processos das etapas laboratoriais onde, então, podem ocorrer erros. A maioria dos erros, então, vai acontecer na fase pré-analítica, então, problemas de acondicionamento do material, então, não colocar no formal, deixar o ar livre e o material autorizar, depois a gente vai ter uma parte ali de problemas que pode acontecer em todo esse processo macroscópico de orientação e daí, depois, na última etapa de erro que pode acontecer é lá na análise final, então, depois que já tem a lâmina, a percentagem é menor, mas, eventualmente, pode acontecer, tá? Então, essa parte da macroscopia que eu queria deixar para vocês, né, então, para a gente ter essa ideia de como é que é a etapa da macroscopia e como é que a gente põe a mão, então, nas peças cirúrgicas, nos tecidos quando eles vão ser analisados, tá? Agora, o espaço está aberto para que